Música 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 Tô saindo aí, gurizada Tati Uruguai Tô montada tudo carregada Tô saindo devagarzinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 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 Música Estouramos os pesqueiros Fechamos os pesqueiros nas lagoas lá embaixo Pra lá agora jogar as linhas E aí Eu tenho que ir para a casa Lays Rio É uma hora que você vira Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma